Fala galera, beleza? Queria convidar vocês para ir acompanhar a final da NASCA em 2018 em Homestead, Miami. Ano passado foi muito legal, várias oportunidades de autógrafo, compra de produtos e, claro, acompanhar a final de um lugar super bacana na arquibancada e acesso aos pits antes das provas de sábado e de domingo. E no final a gente também teve acesso à pista depois das três finais da Truck Series, da Xfinity e da Monster Cup. Isso não é garantido, mas é uma boa chance de acontecer mais uma vez. É isso aí, é só entrar em contato comigo, sergio.arroba.paratitravel.com ou então através do WhatsApp. Código de área 21-988-277221 que eu mando toda a informação para vocês. É isso aí, vamos nessa, finais da NASCA, Homestead 2018. Valeu, grande abraço!